Regador Mágico Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam! Aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie! Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho! Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei. Talvez ele esteja com o Pato. Até mais, Ellie! E aí está o Pato. Pelo visto, o Pato também está tentando se refrescar. Pato, você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, Pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não. Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Ah, está bem, está bem. Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, Pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você, afinal. Olá, Pocoyo. Olá, Lola. Olhei! Vejam só. É a flor musical do Pocoyo. Flor musical! O Pocoyo adora sua flor musical. Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única. No mundo inteiro. Hum. Parece que está vazio, Pocoyo. Mais música. Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo? Se o seu regador de plantas está vazio. Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Mais água! Ah, parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos, você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do Pato deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo! Ah, Pocoyo! Isto é muito legal de sua parte. Dar um pouco da água para o Pato. Flor! O que será que Ellie está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia! Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa! Acabou a água! Ah, aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo! Que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor. Mas devemos ver como está a sua... Flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor. Não se preocupe, Pocoyo. Talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? A Ellie o Pato! Ah, isso é muito bom. Mas eu acho que a flor precisa mais... Flores! Música! Veja só isso! Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Conviva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Um restaurante divertido! Olá, Pocoyo! Oiê! O que vocês dois vão fazer hoje? Ah, já sei! Estão brincando de restaurante? Que legal! Pelo chapéu da Pocoyo! Pelo chapéu da Ellie, imagino que ela esteja fingindo ser a chefe de cozinha. Então isso quer dizer que você está fingindo ser o garçom, não é, Pocoyo? Bem, parece que o que falta agora é o cliente. Se ao menos tivesse alguém que fingisse estar com fome... Eu acho que o Pocoyo precisa de ajuda. Será que algum de vocês sabe quem poderia ser o cliente para o restaurante da Ellie e do Pocoyo? Pato! Sim! Bem-vindo ao restaurante faz-de-conta do Pocoyo, Pato! Sente-se, por favor. Ah, olha o que tem no cardápio, Pato! Macarrão! Parece delicioso! Macarrão! Macarrão! Pobre Pato! Parece que não gostou do macarrão de faz-de-conta! Ah, uma deliciosa fruta de sobremesa! Uma laranja! Parece boa, não é? Laranja! Ah, uma laranja! Ah, uma laranja! Um balão! Um balão! Minha nossa! Eu acho que o Pato está passando mal! O que houve, Pato? Você está com fome de verdade? Mas, 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 Pato, esse restaurante é de faz-de-conta! Sim! Por isso chamamos de restaurante faz-de-conta do Pocoyo! É tudo de brincadeira! E aí? É tudo de brincadeira! E aí? E aí? Ah, Pato, não fique triste porque não tem comida de verdade aqui. É uma pena não termos nenhuma comida de verdade para dar a ele, não é? E ele está mesmo com fome. Um bolo de verdade. Que ideia maravilhosa, L. O Pato adora bolos. Poconho, vá chamá-lo. Bolo! Ah, aí está ele. Olá, velho amigo Pato. Por que você não se senta e come um pedaço de bolo? Pato, não! Não, não! Pato, não! Pato, não! Pato, não faça isso! Não, Pato! Poconho, o Pato acha que o bolo é de faz de conta. Ele vai deixar o bolo cair com certeza. O que é que vamos fazer? Já sei. Será que todos vocês podem nos ajudar? Vocês podem me ajudar a falar para o Pato que o bolo é de verdade? Pato, Pato, não faça o bolo é de verdade. Pato, Pato, não faça o bolo é de verdade. Minha nossa! Pato! Pato, Pato, não faça o bolo é de verdade. Pato, não faça o bolo. Pato, não faça o bolo é de verdade. Pato, não faça o bolo é de verdade. Mais um cliente satisfeito. Um viva para Pocoyo. E um viva para o bolo. Até breve! Brilha, brilha. Ah, mas está uma noite tão linda. As estrelas estão brilhando tanto. Se você prestar bastante atenção, talvez consiga escutá-las brilhando. Viu só o que eu falei? Sim. E estão todos indo para a cama. A Lula. E o Pato. E olhe, aí está o Pocoyo e a Eli. Olá, Pocoyo. Olá, Eli. Olhei. Ah, me parece que eles estão prestes a dormir também. Escutando doces som das... Ah, minha moça. Isto não me soa bem. Ah, Pocoyo, Eli, vocês sabem o que é isso? E vocês aí? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Eli o que é isso? Ah, Pocoyo e a Eli. É uma estrela! 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 Oh, isso é lindo, Eli. Mas sabe, essa estrela caiu. Sim, é muito bonita, não é, Eli? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu. Veja. A Eli! Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Eli para explicar sobre a estrela que caiu. Ali está ela. Ali está ela. Ali! 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 Espere! Ah, minha nossa! Ah, boa ideia! Será que o Pato viu a Eli? Será que o Pato viu a Eli? Pato! Eli! Ah, onde será que a Eli está se escondendo? Eu acho que o Pocoyo não consegue vê-la. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde está a Eli? Espere! Ah, Eli! Uh! Pobrezinho do bebê da sonequita. O que foi que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas o que há de errado? Uh! Eu acho que o bebê está com saudades de dormir à noite com o brilha-brilha das estrelas. Eu acho que ninguém está conseguindo dormir sem o brilha-brilha das estrelas, Eli. Eu acho que a Eli quer um último instante com a estrela. Oh, muito obrigado, Eli! É isso mesmo! E como a gente faz para colocá-la de volta lá em cima? Ah, sim! A Poconave! Perfeito! Ai, ai, ai! Tome cuidado! Ótimo! Bem no lugar certo! Parabéns para todos! E agora? Todos do mundo todo podem desfrutar da estrela juntamente com você. Não é bom saber disso, Eli? Um viva para a Eli! E um viva para o Pocoyo! Boa noite! E até breve! Soluço! Oh, aí está o Pocoyo e seus amigos! Parece que estão construindo uma torre juntos! Olá, Pocoyo! Oi! Oi, Eli! Oi, Pato! Muito bem, Eli! Todos estão se esforçando juntos para montar essa torre! Hã? O que houve com o Pato, Pocoyo? Que barulho esquisito é esse que ele está fazendo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e seus amigos o que aconteceu com o Pato? Soluço! Ele está com o Soluço! É isso mesmo! O Pato está com o Soluço! Soluço! Não se preocupe, Pato! Soluço não é nada grave! Mas eles incomodam bastante! Você quer se livrar desse Soluço, Pato? Talvez juntos a gente consiga descobrir uma maneira de livrar o Pato dos Soluços! Aos casos! Ah! Parece que a Eli teve uma ideia! Ah! O que a Eli está fazendo? Aos casos! Ah! A Eli quer que o Pato prenda a respiração! Boa ideia, Eli! Você quer tentar, Pato? Muito bem! Então pegue bastante ar quando eu chegar no três Um, dois, três É isso aí, Pato! Isso deve resolver Poxa vida! Parecia uma ideia tão boa Ah, você também tem uma ideia, Pocoyo Ah, o que o Pocoyo está fazendo? Ah, entendi! Você acha que o soluço do Pato pode passar se ele ficar de cabeça para baixo? Bem, o que você acha, Pato? Vale a pena tentar? Eu acho que dessa vez parece ter funcionado Muito bem Essa ideia também parece ser muito boa, Pocoyo O que é isso, Eric? Você acha que talvez pular num pé só pode acabar com o soluço? O que você acha, Pato? Parece mesmo ser uma bobagem, mas nunca se sabe Talvez devêssemos pular todos num pé só para dar apoio ao Pato Bem, valeu a pena tentar E o que o Pocoyo está fazendo agora? Ah, ele está aprendendo a respiração de cabeça para baixo e pulando num pé só Tudo ao mesmo tempo Que tal isso, Pato? Ei, vem cá, Pocoyo Enquanto o Pato tenta tudo junto Eu acho que tem um outro jeito de acabar com o soluço Mas é uma surpresa E o Pato não pode ficar sabendo Um jeito de acabar com o soluço É dando um susto na pessoa Sabe, você chega por trás dele E grita Não, 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 não Venham aqui O Pato não pode saber que vocês vão dar o susto nele Tem que ser um susto de verdade Isso, escondam-se Ótima ideia, Pocoyo Por que não pensei nisso? Tive uma outra ideia Que tal todos vocês ajudarem o Pocoyo e a Ellie a gritarem Boo? Então vamos todos gritar Boo quando eu chegar no três Prontos? Um Dois Três Ah, o nosso Boo não assustou o Pato Mas fez a torre balançar Cuidado, atrás de você, Pato Cuidado, Pato Sai, soluços Ha, ha, ha Funcionou O susto que assustou a todos Curou o soluço do Pato Um viva para o trabalho em equipe Um viva para o Pocoyo Um viva para os soluços Tchau, tchau Essa não Agora eu estou com os soluços Até breve O carteiro Pato Bem, aí está o Pocoyo e o Pato Olá, Pocoyo Oi Hoje você está fazendo um desenho, não é, Pocoyo? Que lindo Um desenho do Pocoyo e de sua grande amiga Ellie Tenho certeza que a Ellie adoraria ver isso Seria muito bom, não é? Se você pudesse enviar o desenho para ela Ou se ao menos alguém pudesse entregar esse desenho a ela para você O que você precisa é de alguém que queira ser carteiro por um dia Hum, mas quem aqui iria querer ser o carteiro, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem poderia ser o carteiro? O Pato Pode ficar dele Sim E algo me diz que ele quer muito, muito esse trabalho Bem, é melhor você se apressar Você tem que levar uma correspondência, Pato Carteiro Então, o Pato está levando sua primeira correspondência importante para Ellie É um longo caminho, não é, Pato? Muito bem, Pato Você fez a sua primeira entrega Sim, muito bom Ah, parece que você vai fazer isso E você vai fazer a sua segunda entrega também É uma carta da Ellie para o Pocoyo Hum, essa brincadeira de carteiro é mesmo muito divertida, não é? Oh, Pocoyo, é legal receber uma carta de resposta, não é? É por isso que dizem que a melhor maneira de receber uma carta é enviando uma carta E quanto mais você enviar... Pocoyo, se você enviar tantas cartas assim, tenho certeza que você vai receber muitas outras em resposta Ah, eu acho que acabaram as cartas do Pocoyo por hoje, Pato Ele já tem muitas Ah, cadê a Ellie? Bem, isso é um caixote muito grande Eu acho que é para o Pocoyo Pato, isso é muito difícil Até mesmo para um carteiro experiente como você O que será que tem dentro desta caixa enorme? Ela é quase tão grande quanto a Ellie E faz o mesmo barulho que a Ellie Outra entrega para você, Pocoyo O que você acha que tem dentro desta caixa, Pocoyo? Boa ideia, Pocoyo Vamos perguntar aos nossos amigos Então, será que alguém imagina o que tem dentro desta caixa gigante? Ali! É isso mesmo, é a Ellie Aposto que vocês descobriram por causa das orelhas, não foi? Nenhum, nossa Parece que o Pato está com raiva Ah, veja só, Pato Parece que tem mais uma entrega no final das contas E parece ser uma entrega especial Para quem será que é? Isso mesmo Essa é para o Pato Um grande carteiro E um amigo ainda maior Um viva para o Pato Um viva para a Ellie Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Carinho para a Lola Vejam, é o Pocoyo e a Lola Olá, Pocoyo Olá, Pocoyo Oiê E olá, Lola Vocês dois estão se divertindo, não é? Vamos Vale O que foi que você encontrou? Cachorrinho Sim, um cachorro de brinquedo E o que é isso nas costas do cachorro? Será que algum de vocês sabe dizer o que é isso nas costas do cachorro? Uma chave Uma chave Sim, é isso mesmo Uma chave Ele deve ser um brinquedo de dar corda Isso, Pocoyo É uma boa ideia girar a chave Continue girando Pronto Agora, coloque o cachorro no chão Ah, veja só isso Ele bate também Não é uma graça Cachorrinho Pocoyo, eu acho que a Lula quer brincar Eu acho que precisa dar mais corda Esse truque foi bem legal, não foi? Olha só, a Lula também está fazendo truques pra você, Pocoyo Lula, isso também é muito legal Tudo bem, não se preocupe, Lula Pocoyo, eu acho que tem alguém se sentindo triste Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está triste? A Lula está triste Pobre Lula Bem, você estava brincando com seu novo brinquedo e eu acho que ela se sentiu esquecida Lula 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 Lula, brincar? Pronto, assim é bem melhor Não se preocupe, Lula O Pocoyo te ama muito mais do que ele ama o cachorrinho de brinquedo Ah, isso parece muito divertido Às vezes, tudo que você precisa é prestar um pouco de atenção aos cachorrinhos e às pessoas que estão à sua volta e tudo fica muito mais feliz Um viva para o Pocoyo Um viva para o Pocoyo Um viva para a Lula Tchau, tchau Até breve E vejam só o que ele trouxe com ele Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e ele o que o Octopus trouxe? Um taco e uma bola Sim, ele trouxe um taco e uma bola com ele E parece que o Octopus teve uma grande ideia Todos podem brincar com o taco e com a bola O Octopus está pronto para começar o jogo Quem vai começar batendo? Ah, parece que o Pato vai ser o primeiro, Pocoyo Ah, não se preocupe, Pocoyo Todo mundo vai ter sua vez de bater na bola L, você também vai ter que esperar sua vez Pobrecinho do Pato Pobrecinho do Pato Mas o que é isso? Ah, é o Octopus Ele está girando e... Espere Eu acho que é Sim É a tacada do Redemoinho Girador Ah, sim Esse é um dos jeitos de se bater na bola, Pato Muito bem, Pocoyo Buscar a bola é uma tarefa muito importante Principalmente quando se tem somente uma bola Parece que agora é a vez da Ellie bater Afinal de contas, ela também estava esperando, não é? Mas não se preocupe, Pocoyo Você será o próximo Ah, é o próximo Ah, é o próximo Ah, é o próximo Nossa, que batida! Eu sabia que quando ela conseguisse bater na bola Ela iria bater muito bem A bola está indo... Bem, parece que ela está indo... Ué, pra onde a bola foi? É a Sonequita Talvez ela tenha visto a bola Bola! Bem, isso parece a bola, Pocoyo Mas... Será que vocês podem ajudar o Pocoyo mais uma vez? Isso é a bola dele? Não! É um ovo, Pocoyo! Bem, isso é estranho Um boneco de neve e umas bolas de neve? De que time será que ele é? Bem, você está vendo a bola em algum lugar, Pocoyo? Ah, espere! Você ouviu isso? Que barulho é esse? O que foi isso? O que aconteceu? Eu acho que a bola acaba de cair Você viu a bola, Pocoyo? E vocês aí? Alguém conseguiu ver onde a bola caiu? Perto do boneco de neve! Bola! Isso mesmo! É essa aí! Muito bem, Pocoyo! Hum... Adorei! E agora, finalmente, é a vez do Pocoyo bater! Lembre-se, Pocoyo! Mantenha o olho na bola! Pocoyo em pé! Que batida! Um viva para o Pocoyo! E um viva por ter esperado sua vez! Certo! Vamos lá buscar mais uma vez aquela bola! Tchau! Até breve! As manchinhas da Ellie Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oi! Vocês vão fazer um piquenique hoje? Ellie! Ah, entendi! Que ótima ideia! A Ellie adora fazer piqueniques! Minha nossa! A Ellie está... Diferente, não é? Sim, Ellie! Parece que tem algo diferente em você hoje! Ah! 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 Será que alguém sabe o que tem de diferente na Ellie hoje? Ellie está com manchinhas! Calma, calma! Calma, calma! Calma, Ellie! Está tudo bem! Parece que você pegou alguma infecção! Não se preocupe! Pocoyo, pato, não se afastem da Ellie! As manchinhas no elefante não são nada com o que se preocupar! A Ellie já já estará melhor! Ela só precisa repousar um pouco, só isso! Eu acho que o Pocoyo teve uma ideia! Que maravilha! Está vendo, Ellie? Se você precisar de qualquer coisa, é só tocar o sino e o Pocoyo e o Pato vêm te ajudar! Então, está bem! Por que vocês dois não vão indo para o piquenique? Escute! Parece que a Ellie precisa de ajuda! Ah, eu acho que a Ellie está com sede! Isso! Assim! Pronto! Agora é melhor vocês dois irem para o... Piquenique! Piquenique! Mais uma vez o sino! O que será que houve agora? Ah! Ela quer um milkshake de baunilha Com sorvete de caramelo E um guarda-chuvinha de papel para decorar Ah, está certo! Bom, se eu ouvi bem, a Ellie precisa de um regador de plantas Um skate, um rádio, um telefone e muitas outras coisas Uh, Ellie... Ellie, eu acho que você já melhorou. Será que vocês podem dizer para Ellie como sabemos que ela está melhor? As manchinhas sumiram! Exatamente! As manchinhas sumiram! Acabaram as manchas! Eu acho que eles estão cansados, Ellie. Sabe, eles passaram o dia todo tentando atender suas necessidades. Onde será que a Ellie está indo agora? Sim, parece que nossos amigos vão conseguir fazer o piquenique, afinal de contas. E eu estou muito feliz que a Ellie pode vir também, não é? Um viva para os piqueniques e um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Lá no espaço Olá, Pocoyo! Oi! Vum! Vejo que você está com um brinquedo novo. O que é isso, Pocoyo? Vum! Será que algum de vocês sabe que brinquedo é esse? Um avião! É um avião! Sim, é isso mesmo! Avião! O Pocoyo adorou o seu novo avião de brinquedo. Por que será que ele gostou tanto? Ah, eu acho que ele vai nos mostrar porquê. Ha-ha! Ah, favor! Parece que a Ellie também quer brincar com o avião. Ellie, você sabe como fazer o avião voar? Isso mesmo! Você dá corda nele, mas não dê muita corda, Ellie. Oh-oh! Avião! Avião! Não! Olha só como ele está indo alto! Poxa, nós perdemos o avião do Pocoyo. Como vamos encontrá-lo se não dá nem para ver para onde foi? Um telescópio! Que ótima ideia, Pato! Quando a gente vê através do telescópio, enxergamos coisas que estão bem longe. Rápido, Pocoyo, veja pelo telescópio. Bem, parece que o avião voou tão alto que foi parar lá no espaço. Como é que vamos conseguir ir para o espaço e pegar ele de volta? Ah, é claro! A Poconave! 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 Ah, são aliens Não tenham medo Ah, que divertido Mas e o seu avião de brinquedo, Pocoyo? Talvez os aliens saibam onde está Avião Eu acho que você não alcança até lá, Pocoyo Nem a L E nem o pato Pocoyo, você sabe quem conseguiria alcançar? Eu não sei Mas talvez, talvez Alguém que consiga se esticar bastante Será que alguém consegue ver quem poderia se esticar bastante E ajudar o Pocoyo a pegar o avião? O alien Isso! O nosso novo amigo alien conseguiu! Viva! Ah, eu acho que os aliens querem dizer algo Vamos dar uma festa Fantástica ideia Ao encontrar seu novo brinquedo, o Pocoyo fez novos amigos também Que maravilha! Tchau, tchau E até breve! Uma surpresa para Pocoyo Ah, com licença Será que algum de vocês viu o Pocoyo? Shhh Shhh Desculpe Será que alguém viu o Pocoyo? Ah, tudo bem Ah, desculpe perguntar, mas por que estamos sussurrando? Ah, o Pocoyo Decoração? Vocês vão decorar o Pocoyo? Hum Um bolo? Hum Eu acho que os amigos do Pocoyo estão preparando algo para ele Algo com bolo e chapéus Com dança e balões Será que alguém aí sabe o que os amigos do Pocoyo estão preparando para ele? Uma festa Uma festa Mas hoje não é o aniversário dele, não é? Então, por que estão dando uma festa para ele? Ah, entendi É simplesmente para mostrar ao Pocoyo que ele é um amigo especial Ah, vou lá contar isso para ele agora mesmo O que foi? Qual é o problema? Vocês não querem que eu conte para o Pocoyo? Não? Espere um instante Acho que entendi agora Vai ser uma festa surpresa Aí vem o Pocoyo Não se preocupem Podem terminar de preparar tudo E a gente fica aqui tentando impedir que o Pocoyo descubra a surpresa Olá, Pocoyo Oiê Você está procurando alguma coisa? Está Amigos Quer dizer Ah, sim, você está procurando seus amigos Bem, eu realmente não os vi por aqui Não, não mesmo Nenhum deles Amigos? Bem, já que eles não estão por aqui Talvez pudéssemos Pocoyo Bem, é melhor a gente ir avisar aos amigos do Pocoyo que ele está atrás deles Ah, vejam O Pato e a Sonequita estão fazendo o bolo Eles têm os ovos e leite Ah, meu Deus Pato, Sonequita O Pocoyo está vindo Ah, veja só isso Ovos, leite e uma vasilha O que será que o Pato está fazendo com isso? Provavelmente nada Não, não Amigos! Bem, ninguém por aqui, viu só? Não tem por que ficar procurando por aqui Escute Por que você não vai dar uma boa caminhada? Ali Ah, caramba Essa foi por Poco Está tudo bem agora Acho que ele foi embora Pato, cuidado Pocoyo Pocoyo Por que você voltou pra cá? Você não estava indo procurar a Ellie? Ellie Ufa, escapamos mais uma vez Vamos rápido avisar a Ellie antes que o Pocoyo chegue lá Parece que a Ellie e a Lola estão enfeitando o espaço para a surpresa Ellie, chegamos bem na hora Rápido, o Pocoyo está chegando Ellie, 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 Amigos! Ah, não, não, Pocoyo Não tem nenhum elefante por aqui Ah, ele se foi Ah, não vejo a hora de mostrar a surpresa para o nosso amigo Pocoyo Amigos! Ah, ah O que vai acontecer agora? Não fique triste, Pocoyo Bem, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde estão os seus amigos? Atrás de você! Nada como uma festa surpresa sem nenhum motivo especial Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido Um viva para o Pocoyo Um viva para as surpresas E um viva para os amigos Tchau, tchau! Até breve! Brincando de bola Veja, aí estão o Pato e o Pocoyo Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oiê! Hum, o que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola! É uma bola! Sim, é uma bola! É uma bonita bola Tão vermelhinha e redondinha Essa bola é nova Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola Olá, pequena Sonequita Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? Ah, como é que é isso? Ah, Pocoyo, Pato Eu acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês Ah, pobre da pequena Sonequita O Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova Pequena Sonequita Caramba O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo Onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore Ah, não! Ela está voando embora Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo Eu sou a Poconafe O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Eu sou a Pocoyo O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Eu sou a Pocoyo Eu sou a Pocoyo Pequena Sonequita Pequena Sonequita O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? A Pocoyo? Minha nossa, não chore, pequena sonequita Vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a pequena sonequita feliz de novo? Deixar ela brincar! Ah, viram só, tem algo ainda mais legal do que uma bola nova Fazer um amigo se sentir feliz Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Super Pocoyo Aí está o Pocoyo Olá, Pocoyo! Pocoyo? Pocoyo! Não! Não o que, Pocoyo? Não, Pocoyo! Você não é o Pocoyo? Bem, então, quem é você? Será que algum de vocês pode me dizer o que o Pocoyo é hoje? Ele é um super-herói! Ah, entendi! Essa capa, a letra P Você é um super-herói! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Caramba! Super Pocoyo! Uau! Você está mesmo parecendo um super-herói, Pocoyo! Pato, eu acho que o Pocoyo quer que você brinque com ele Então, qual será a primeira missão do Super Pocoyo? Super Pocoyo ajuda amigos! Ah, mas que ideia maravilhosa! Uau! O Super Pocoyo está usando sua supervisão para ver quem está precisando de ajuda Tranquita! Presa! Bem, eu não acho que ela esteja exatamente Sabe, Pato, o Pocoyo é um super-herói! Ele sabe o que está fazendo Super Pocoyo! Super Pocoyo! Você está vendo mais alguém que precisa de ajuda, é? Lula! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Hum, bem, parece que a Ellie está descansando Não! Ellie presa! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Não, Ellie! Eu acho que o Pocoyo estava somente tentando... Mas você não vê que o Pocoyo só queria... Poxa vida, Pato! Acho que o Pocoyo não está mais se sentindo tão super assim agora, não é? Talvez você pudesse ir lá e fazê-lo sentir-se melhor. Pato? Ah, Pato! O que aconteceu com o seu chapéu? Socorro! O Pato não consegue ver para onde está indo? Ah, tem que haver alguém em algum lugar que possa ajudar o Pato. Vocês sabem de alguém que possa ajudar o Pato? O Super Pocoyo pode ajudar! Bom trabalho, Pocoyo! Hoje foi mesmo um super dia para você! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Vamos acampar! Hum... Onde será que o Pocoyo está? Ah, está ele voando na Poconave! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá! O que será que o Pocoyo está fazendo agora? Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós. O que é Pocoyo? Então, o que é isso? Será que algum de vocês sabe o que é isso? É uma barraca! Uma barraca? Sim, podemos dormir fora de casa com a barraca. Isso se chama acampar. Nós vamos acampar, Pocoyo? Maravilha! Eu adoro acampar! Isso não é divertido? Mas, ah... Alguém mais virá conosco? Ah, eu sei quem é! O Pato também vai acampar? Ótimo! E você vai levar alguma bagagem, Pato? Você realmente acha que vamos precisar disso? Uma escova de banho, Pato? Sabe, acho que não vai ter nenhuma banheira lá onde estamos indo. Minha nossa! Por que eu fui dizer isso? Então, eu me atrevo a perguntar. Isso é tudo, Pato? Ah, está certo! Ah, eu notei uma coisa. Nós guardamos todas essas coisas na Poconave. Mas nós esquecemos de preparar as coisas para comer. Caramba! E então, acham que já podemos partir agora? Olá, Ellie! Ellie, o que você vai levar para a nossa viagem? Só isso? Só o seu ursinho? Ah, mas que boa notícia! Acho que estamos prontos. Pegue o seu ursinho, Ellie, e lá vamos nós! Eu acho que colocamos muita coisa na Poconave. Acho que ela ficou pesada demais e não consegue decolar. Pocoyo, Pato, o que vocês acham que devemos fazer para que a nave possa voar? Será que algum de vocês pode ajudar esses acampantes frustrados? A Poconave está muito pesada para voar. O que é que eles podem fazer para a Poconave voar? Tem que tirar alguma coisa! Deixa alguma coisa aqui! Ah, sim! Boa ideia! O Pocoyo acha que seria bom deixar a banheira por aqui. E, Pocoyo, talvez você devesse deixar a geladeira. Bem, pessoal, acho que cada um de vocês vai ter que deixar algumas coisas para trás. Vejam a Ellie, deixando aqui a única coisinha que ela queria levar. Ela sabe que o objetivo dessa viagem para acampar é poder passar tempo com os amigos. Será que agora vai? Ai, ai! Pocoyo, você não acha que poderia deixar alguma coisa? Ah, é assim que se faz! E vejam só isso! Que sucesso! Está voando! Conseguimos! A Poconave está... partindo! Bem, ao menos conseguimos tirar a Poconave do chão. Mas parece que ela foi acampar e nos esqueceu aqui. Sabe, Pocoyo, é provável que você não consiga mais ir para um lugar distante para acampar agora que a Poconave foi embora. Mas talvez você não precise. Você tem seus amigos aqui com você e todas as suas coisas. Acampar! Bem, veja só isso. Parece que algumas vezes ficar e acampar é tão agradável quanto viajar e acampar. Contanto que você tenha tudo de que precisa. Seus amigos! Um viva para o Pocoyo! Até breve! Pocoyo! Pocoyo! Ah, aí está o nosso amigo Pocoyo! Olá, Pocoyo! Oiê! O que você vai fazer hoje? Pocoyo é brincar! Perfeito! Sim, é claro! Nada é mais agradável do que brincar. Bem, com quem você vai brincar, Pocoyo? Amigos! Parece que nenhum deles está por aqui agora. Amigos! 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 Caramba! Você sabe o que é isso, Pocoyo? Amigo! Amigo! Oiê! Oiê! Parece que você encontrou um amigo para brincar. Mas quem você acha que é, Pocoyo? Pato! O pato? Mas... Pocoyo! Pato! 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 O que vocês aí acham? Vocês podem ajudar o Pocoyo? É o pato quem está repetindo o que o Pocoyo diz? Não! Não é o pato! Bem, com certeza não é o pato, Pocoyo! Quem será então que está repetindo o que você fala? Elin! Desculpe o incômodo, Pato! Veja só como a Ellie anda bem de patinete! Ellie! 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 Também não é a Ellie, não é, Pocoyo? Quem será que é esse amigo? Amigo! Amigo! Ellie, é só que... Bem, o Pocoyo quer descobrir quem é que está imitando ele. Você sabe? Oiê, oiê, oiê! Ah, Pocoyo! Quem é você? Quem é você? Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Sim, sim, sim! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, Pocoyo, você quer ajuda para tentar descobrir de quem é essa voz? Muito bem! Você pode chamar mais uma vez? Olá! Olá! Pocoyo! Pocoyo! Hum, será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo de quem é essa voz? É a voz do Pocoyo! Pocoyo? É verdade! É a voz do Pocoyo! 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 Algumas vezes, em alguns lugares, a sua voz bate e volta para onde você está. Então, você pode escutá-la de novo. Isso se chama eco. Eco! Sim, isso mesmo. Tente mais uma vez. Eco! Eco! Sim, o eco é uma coisa fantástica. E é muito divertido brincar com ele. Pocoyo! Pocoyo! A Uuuuh! Hahaha! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Hahaha! Aaaah! 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 Bem, parece que o Pocoyo acabou encontrando um amigo para brincar hoje. Um viva para o Pocoyo! E também para o Pocoyo! Até breve! Até breve! Até breve! Até breve! Hahaha! A procura de Ellie Ah, vejam! É o Pocoyo e o Pato! Olá, Pocoyo! Oiê! Que manhã agradável! E que balões legais! Para onde vocês dois estão indo? Ellie! Ah, já sei! Vocês estão indo mostrar esses balões para Ellie! Que divertido! Ellie! Ellie! Minha nossa! Será que alguém pode contar para o Pocoyo por que a Ellie não está respondendo? Ela está dormindo! Ela está dormindo! Ela está dormindo! Ela está dormindo! É isso mesmo, Pocoyo! Parece que a Ellie está tirando um cochilo! Essa é uma ótima ideia, Pocoyo! Que boa surpresa ela vai ter quando acordar! Essa não! São os balões! quem está dormindo? Ah não! Ellie! Ellie! volte aqui! Ah não! Ellie! Ellie! volte aqui! A Poconave, é claro! Boa ideia, Pocoyo! Mas para onde a Ellie foi? Ellie! Ah não! Os balões! A Poconave, é claro! Ellie! Ah, essa foi por pouco! Sim, é isso aí! Ah, vai rápido! Ah, por favor, rápido! Rápido, rápido! Vamos, vamos! Não deixem ela cair! Você tem um plano, não é, Pato? Isso mesmo! Bom trabalho, Pato! Mas, ah, e agora? Olhe para onde a Ellie está indo! Eu acho que o Pocoyo e o Pato não estão vendo isso! Espere, será que algum de vocês pode dizer para eles para onde ela está indo? A árvore! Ela vai bater na árvore! Ah, Sonequita! Sonequita! Talvez seria melhor se você saísse do seu ninho só por um instante. Sabe, tem um certo elefante grande e rosa andando de skate e ele está vindo nessa direção. Ele está quase chegando! Ah! 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 Ah, eu acho que a Ellie quer saber por que vocês não acordaram ela antes. Muito bem, então. Talvez seja melhor eu explicar. Ellie, primeiro você foi flutuando para o céu, depois você voltou para o chão de paraquedas, aí você quase caiu e acabou caindo em cima do skate e aí... Pois bem, pelo menos você tirou um bom cochilo e nós tivemos uma divertida aventura. Um viva para Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pocoyo acerta a bola! Olá, Pocoyo! Muito bem! O que ou quem é isso? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem é? É ele! É ele! Mas o que ela está fazendo? Uau! Veja só isso! Eu acho que a Ellie está brincando de golfe! Agora, Pocoyo! Espere um pouquinho só! A Ellie já vai te mostrar como se joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Oba, 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 oba! Pocoyo! Que tal se você prestar atenção na Ellie e ver como se joga? Ah, Pocoyo! Ah, Pocoyo! Pocoyo, sai! É mesmo, Pocoyo! Como é que você vai aprender a jogar golfe agora que a Ellie foi embora? É mesmo, se você vai aprender a jogar golfe agora! Opa! Pocoyo, assim! Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, não é? Não, não. Pocoyo sabe. Hum, ainda não deu certo, não é? Um trompete? Se você pedir para Ellie, eu tenho certeza que ela... Um regador de plantas? Poxa, Ellie. O Pocoyo precisa mesmo de sua ajuda. Ah, você teve uma outra ideia. Pocoyo sabe. Você gostaria de aprender a jogar golfe, Pocoyo? Bem, eu acho que tem alguém que pode te ajudar. Na verdade, ela já até se ofereceu antes. Você sabe de quem estou falando, Pocoyo? Ellie. Ajuda, Pocoyo. Eba! Agora, preste muita atenção, Pocoyo. Veja como a Ellie faz. Bem? Eu acho que você está pronto para tentar. Espere um pouco, Pocoyo. Ah, minha nossa. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que ele está fazendo de errado? Está ao contrário. Sim, você conseguiu, Pocoyo. E que belo arremesso. Um viva para o Pocoyo. E um viva para ver e aprender. Tchau, tchau. Até breve. Bolas de Malabarismo Ei, olá, Pocoyo. Olha só isso. O que a Ellie está fazendo? Hum, será que alguém pode dizer para o Pocoyo o que a Ellie está fazendo? Malabarismo. Malabarismo. É malabarismo. Sim, ela está fazendo malabarismo, Pocoyo. Parece muito divertido, não é, Pocoyo? Pocoyo. Pocoyo, malabarismo. Minha nossa. Bem, é preciso muito treino para aprender a fazer isso, Pocoyo. Ellie, como você aprendeu malabares? Eu acho que ela vai te mostrar. Ah, então foi o Octopus que ensinou malabarismo para a Ellie. Vamos lá, Pocoyo. Não fique envergonhado. Não fique envergonhado. Sim, eu sei que fazer malabarismo é muito difícil, Octopus. Mas o Pocoyo quer muito tentar aprender. Ah, você está imitando ele. Muito esperto. Ah, Pocoyo, você está com sorte. Gente, o Octopus vai te ensinar. Yeah! Pocoyo, malabarismo. Hum, que interessante. Eu acho que o Octopus quer que você pule, Pocoyo. Oh, muito bem. Eu acho que o Octopus quer que você se enrole como se fosse uma bola, Pocoyo. Bem, veja por esse lado, Pocoyo. Você, sem dúvidas, está ficando bom em... Em, em, seja lá o que for que você esteja fazendo. Pocoyo, malabarismo. Ah, para que será que serve isso? Parece que o Octopus estava com calor. Ah, que interessante. Agora o Octopus quer que você abra e feche o guarda-chuva. O que será que ele está planejando? Muito bem, Pocoyo. O que é isso? Parece que a Ellie e o Octopus vão fazer uma apresentação. Tchau, tchau. Eu acho que o Octopus quer que você ajude Eles na apresentação, Pocoyo Sim, você Vai lá! Agora eu entendi por que o Octopus fez o Pocoyo treinar daquele jeito Você é novo demais para fazer malabarismo, Pocoyo Mas não novo demais para ser usado no malabarismo Você pode participar e ainda ser a estrela da apresentação Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pato Bagunceiro Ah, você está escutando isso? O que é isso? Quem será que é? Será que algum de vocês pode me ajudar? Quem está cantando? É o Pato! Pato, então era você Eu não sabia que você cantava tão bem assim Agora sim! Não tem nada que o Pato goste mais de fazer do que se limpar Quantos banhos você já tomou hoje, Pato? Três Ah, me desculpe Quatro É lógico Mas é melhor você andar logo O Pocoyo e a Ellie estão te esperando Sim, é verdade Estar limpo, sem dúvida Deixa o Pato feliz Pato! Pato! Tome cuidado com... Ufa! Essa foi por pouco Eu acho que a Ellie e o Pocoyo estão lanchando O que será que eles estão comendo? Você quer um sanduíche, Pato? Ah, entendi! Pato? Ah, entendi! Muita bagunça, não é? Pato, por que você não sai agora? Eu tenho certeza que o Pocoyo e a Ellie já terminaram de comer Sim, eles devem estar brincando de outra coisa agora Mas, de que poderá ser? Ah! Então é isso Estão brincando com tinta e fazendo uma bagunça e se divertindo? Minha nossa, sim É... Não se preocupem Eu acho que o coitado do Pato simplesmente não quer brincar com tintas agora Sabe, ele acabou de sair do banho O que foi, Ellie? 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 Pocoyo? Sabe, Pato, você não deveria se importar tanto em não se sujar Sim, eu sei que você está limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar Do que será que eles estão brincando agora? Não deve ser nada que faça tanta bagunça quanto pintar, não é? Bolo Dinama Lama Poxa, Ollie! Isso foi incrível, Pato! Nem um pouquinho de lama acertou você! Ah, essa não Ah, espere um instante Ah, bem Pato tentou tanto não se sujar, mas Será que algum de vocês pode dizer o que aconteceu? Ele está sujo! Sim, eu sinto muito em te dizer, Pato, mas Você está um pouco sujo de lama Veja Pato, Pato, Pato! Sabe, estava tentando te dizer que Se sujar não é uma coisa tão ruim assim Não, não, é verdade Pense da seguinte forma Você gosta de se limpar, não é mesmo? Bem Não vai ser muito mais divertido se limpar Quando você estiver ao menos um pouco sujo Ah, veja só, que legal Seus amigos até trouxeram sua banheira Acho que o Pato descobriu Que ficar um pouco sujo Faz o banho ser muito mais divertido E que, portanto Ficar muito sujo Faz o banho ficar mais divertido ainda Um viva para se sujar E se limpar depois Um viva para o Pato Um viva para o Pocoyo A gente se vê em breve na banheira Tchau, tchau Brincando de imitar Hum, onde será que o Pocoyo está hoje? Oh, aí está você Olá, Pocoyo Não Pocoyo não Você não é o Pocoyo? Minha nossa Bem, se você não é o Pocoyo Então quem é você? Quack 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 Hum, vocês sabem o que o Pocoyo está imitando? Quack 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 Um pato Ele está imitando um pato Quack Quack Certo Você está imitando um pato, não é, Pocoyo? Que divertido Quack Quack Como é que é? Quack Quack Ah, você quer que todos nós imitemos um pato também? Quack Hum, bem, por que não? Ah, que tal? Vamos todos imitar um pato juntos? Quack 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 Ah, 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 ah Bem, isso foi mesmo muito divertido, Pocoyo Não Ah, você ainda não é o Pocoyo Pois bem, então quem você é agora? Ah, eu acho que já sei Agora você está imitando um elefante O que foi que você disse? Ah, você quer que todos nós imitemos um elefante também? Ah, bem, por que não? Vamos todos imitar um elefante Ah, aham Aí vem alguém que sabe tudo o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Ah, eu acho que não é o que se pode saber sobre como ser um elefante Isso também foi muito divertido, Pocoyo. Você ainda não é o Pocoyo? Bem, então quem você é agora? Au! Au, au! Ah, eu acho que já sei quem você está imitando agora. Será que algum de vocês sabe o que o Pocoyo está imitando agora? Uau! Au! Um cachorro! Sim, isso mesmo! O Pocoyo está imitando um cachorro. Vamos todos imitar um cachorro. Au! 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 Pobrezinha da Lola Parece que algo ficou preso nela Ah, sim, vejam só É uma farpa Eu acho que um cachorro não vai conseguir ajudar a tirar essa farpa daí Mas eu acho que sei quem pode ajudar a Lola Alguém que tenha mãos, talvez E que é muito bom em ajudar seus amigos O Pocoyo Pocoyo pode ajudar a Lola Muito bem, Pato Ah, quer dizer, elefante Cachorro? Não, Pocoyo Isso mesmo É muito divertido imitar os nossos amigos Mas nada melhor do que ser quem realmente nós somos Conviva para o Pocoyo sendo o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Olimpíadas do Pocoyo Sejam bem-vindos às Olimpíadas do Pocoyo Vejam só, eles estão no aquecimento Pato Pocoyo Pocoyo A primeira corrida das Olimpíadas do Pocoyo Agora então, sem mais demora Agora então, sem mais demora Vamos lá conhecer os corredores Primeiro, o menino de azul Primeiro, o menino de azul Pocoyo Em seguida, ele é rápido e fala Quaque É o Pato E finalmente É a própria Dama de Rosa É Lili Desculpe, é Lili E agora, os corredores estão se preparando para o início da corrida Muito bem Estão todos prontos? Em suas posições? Preparar? Vai! Oh, isso é uma surpresa É uma competição de corrida em círculos Vejam só como eles correm Eu acho que nunca vi uma corrida assim antes Quem será que vai aguentar correr por mais tempo? Oh, aí está a L Desistindo da corrida Agora quem será que vai ganhar? Oh, atenção Que azar, Pocoyo Parabéns para todos vocês Que linda corrida Então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e para L Quem venceu a corrida? O Pato! O Pato venceu a corrida Pato, meus parabéns Você venceu a corrida O que foi, Pato? Ah, sim Seu prêmio Bem... Ah, que medalha fantástica Agora, o que mais podemos competir? Alguma ideia? Competição de arrumação Brinquedos na caixa Brinquedos na caixa Brinquedos na caixa Brinquedos na caixa Poxa, que ótima ideia, Pocoyo E a próxima competição é... Arrumação rápida Arrumação rápida, isso mesmo Em suas posições Preparar Vai! Vai! Muito bem, Ellie! Tenho certeza que existe alguma coisa Na qual você é o melhor Na verdade, eu sei exatamente qual deve ser a última competição Vai ser Uma competição de risos Rizos? Ah, e agora chegou o Octopus Hum, 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 hum Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Viu só, Pocoyo? Você não precisa ser o melhor em tudo Porque todo mundo é bom em alguma coisa Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau!